Música Sweet Christmas Eu não tô usando o capuzco de Luke Cage, na verdade tá meio frio esses dias, então é isso Mas então, eu acabei de assistir o Luke Cage, a série da Netflix E eu vou falar aqui um pouco do que eu achei com os spoilers Então se você ainda não viu, está avisado Em primeiro lugar, uma coisa que eu achei é que essa é uma série muito bem dirigida Mais no nível do Demolidor Que é uma coisa que eu achei que faltava em Jessica Jones Que a direção não tá no mesmo nível do roteiro Mas essa é uma série não só bem dirigida, mas com um estilo próprio É uma série que predomina essa palheta de cor amarelo, dourado e caramelo E também ela tem vários momentos muito estilizados Que por mim poderiam ser bem mais frequentes Que, sabe, coisas como no segundo episódio, o primeiro, quando o Pop conta a história do flashback dele com o Cotton Mouth, o Boca de Agudão E é todo estilizado como se fosse um videoclipe de rap bem antigo, do início dos anos 90 Eu queria mais coisas assim São os momentos que a série mais tem personalidade Por falar nisso, outra coisa que é muito boa é a trilha sonora A trilha sonora é espetacular E a ideia de você criar uma ação paralela entre o que tá acontecendo com os personagens E os números musicais na boate É uma coisa que dá tanta personalidade pra série E eu achei muito bom Talvez seja a coisa com a melhor trilha sonora em toda a Marvel até agora E claro, também é uma série de grande maioria de personagens negros De consciência social muito grande E que absorve completamente o espírito do Will Harlan Como uma série do Luke Cage deve ser Então, muitos elogios a isso A série também faz referência a todo tipo de coisa da cultura negro-americana Coisas que inclusive pra gente aqui no Brasil, a gente muitas vezes não tá familiarizado Algumas coisinhas eu consegui pegar Outras coisas eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando Mas eu acho que pra quem tá familiarizado com esse universo Deve ser muito legal ver ele sendo construído dessa forma E por falar nisso, é bom falar uma coisa da minha experiência dos quadrinhos com o Luke Cage Acontece que o Luke Cage é um personagem que eu tô muito familiarizado dos quadrinhos Mas, ao mesmo tempo, eu li muita pouca coisa do Luke Cage solo específico Especialmente eu não li praticamente nada dos quadrinhos dos anos 70 Que eu acho que é a maior influência pra essa série Só que claro, modernizado Mas pra mim o Luke Cage era um personagem que aparecia como participação especial em um milhão de coisas Eu lembro do Luke Cage em Demolhedor, em Aliens, que é a Jessica Jones No Homem-Aranha, como parte dos novos Vingadores, os Vingadores Secretos É daí que eu lembro mais do Luke Cage Mas eu nunca parei pra ler quadrinhos tanto do Luke Cage Então tem muita coisa que eu posso não ter pego Eu tenho uma vaga noção de alguns personagens Eu tava familiarizado com a Misty Knight, por exemplo Mas os vilões são vilões que eu não conhecia Então eu não posso traçar uma comparação muito específica com os quadrinhos Porque eu não tenho essa bagagem Mas eu posso analisar eles pelo que eles foram aqui Então vamos falar um pouco sobre os personagens um por um Vamos começar pelo nosso herói, o Cage Que aqui nessa série eu achei bem mais legal do que ele tava em Jessica Jones Em Jessica Jones eu achei ele um pouco... É meio caladão, meio... Meio... Apagado demais Eu até entendo que o lance do personagem dele lá É que ele queria não se expor E aqui ao princípio também é a mesma coisa Ele é um personagem que só... Quer ficar na dele e acaba se tornando um herói relutante Que é o arco dele Mas por outro lado eu achava que faltava ele se impor mais Eu acho que ele tá se impondo mais nessa série Ele ainda não é tão agressivamente street quanto nos quadrinhos Ele ainda é bem simpático O que não quer dizer que o Mike Coulter Não demonstre muita confiança na performance dele e muito carisma É muito satisfatório o momento em que ele finalmente começa a se tornar esse tipo de protetor da vizinhança A gente também vê a origem toda dele num episódio que eles te entregam tudo de uma vez E foi muito legal ver aquilo Eu adorei o easter egg dele com o uniforme clássico rapidinho As cenas de ação com ele são sempre muito maneiras de ver Porque o fator rolo compressor dele é muito engraçado Mas por outro lado é claro que acaba sendo uma complicação Que não consegue ser tão emocionante quanto por exemplo um demolidor Porque o demolidor é vulnerável O Cage é invulnerável Então no geral você não tem tanta sensação de perigo Contra o personagem É mais pelo fator cool mesmo Os riscos na série pra ele no geral são O que pode acontecer com as pessoas que eles se importam E o que pode acontecer com ele psicologicamente Mas fisicamente Mesmo quando ele acaba levando um tiro de verdade depois Você nunca fica tão preocupado assim A Claire é uma das minhas personagens preferidas agora no MCU E esse elemento que parece que vai unir todas as séries da Netflix com os defensores Ela aparece aqui, ela tem mais destaque que qualquer outra série O que faz sentido porque se não me engano Ela é uma fusão de duas personagens Uma das enfermeiras noturnas E uma personagem muito presente no Luke Cage Então faz sentido que ela tenha esse destaque aqui Ela é basicamente a maior aliada do Cage ao longo da série E se torna o maior interesse romântico dele também Mesmo que ele não consiga levar ela pra tomar café no final O que me faz pensar agora é que eu acho que a Claire precisa se esforçar Pra tentar pegar o resto dos defensores Porque já foi o Demolidor e foi o Luke Cage Se ela conseguir dar uns pegas no Punho de Ferro e na Jessica Jones Os defensores vão ser basicamente uma reunião de ex-namorados da Claire Se encontrando e se olhando embaraçosas um pro outro E com muita vergonha pra conversar O que seria muito engraçado Ou nem precisa porque também tem a Jessica e o Luke Cage Então vai estar todo mundo reunido numa sala A Claire vai olhar pro Cage Vai olhar pro Matt O Matt não vai olhar porque era o Matt Mas ele vai sentir também com vergonha Aí o Cage vai olhar pra Claire Aí ele vai olhar pra Jessica A Jessica vai olhar pro Cage Vai olhar pra Claire e pensar Filha da puta porque eu deixei ele com essa enfermeira Quando eu dei um tiro na cabeça dele E vai todo mundo ficar com vergonha Vai dar um maior climão E aí eles vão ter que salvar o mundo Enquanto com muita vergonha de falar um com o outro Vai ser a melhor série de super-heróis de todos os tempos E quanto aos vilões Nós temos o Boca de Agudão Ou Cottonmouth E Boca de Agudão é um nome horrível pra tradução Então geralmente eu não chamo os personagens pelo nome em inglês Mas como esse personagem é muito obscuro Eu vou chamar ele de Cottonmouth mesmo Porque Boca de Agudão é um nome horroroso Então o Cottonmouth começa como esse personagem Que vai tudo levar a crer que vai ser o grande vilão Ele se impõe muito Ele cria muita rivalidade com Cage Ele é muito suave Muito tranquilo Toca o piano É o dono da boate É o gangster mais poderoso da parada E aí matam ele abruptamente na metade da temporada No que é provavelmente o maior twist da série E eu acho que vai dividir muita gente Por um lado Eu acho interessante A ideia de matar ele na metade dessa forma Porque evita que ele acabe se tornando Basicamente um clone do rei do crime É porque ele tava seguindo a cartilha do Wilson Fisk Na primeira temporada de Demolidor Igualzinho Até mesmo em ter um episódio de flashback da infância E como ele foi levado pra violência Como um garoto inocente É muito parecido Então matar ele daquela forma Quebra a fórmula das séries da Netflix até agora E isso eu acho saudável O foda é que depois de tanto tempo Desenvolvendo ele E desenvolvendo a rivalidade entre ele e o Cage No fundo o propósito do personagem na série É só servir como motivação Pro caminho de outra personagem Que é a Mariah E é um pouco decepcionante Quando você pensa que Sabe, depois de tudo que você passou Nos primeiros episódios Acaba não sendo tão relevante assim Por outro lado A Mariah A prima dele Que acaba se tornando Uma das maiores vilãs da série Ela ganha o seu próprio arco Estilo Breaking Bad Que eu achei bem legal Ela começa como essa vereadora Envolvida na política Querendo manter esse discurso De inclusão no Harlem E reforma social E tudo mais Mas ela já está envolvida Com o Cottonmouth E com o esquema de máfia dele Mas ela quer se distanciar disso E mais ainda Ela quer se distanciar Da imagem da mãe dela Que era a grande gânster Da parada nos tempos da infância dela Mas quanto mais ela tenta Se distanciar disso Mais as hipocrisias No discurso dela Começam a se mostrar E ela vai se tornando Cada vez mais parecida Com a mãe Especialmente na virada dela Que é quando ela mata O Cottonmouth Então esse arco Eu achei bem legal Eu achei bem interessante É uma vilã que ninguém esperava Que fosse ter esse destaque E eu estou ansioso Para ver o que vai acontecer Com ela na segunda temporada Já que ela basicamente Assume o lugar do Cottonmouth E ela consegue se safar com tudo Inclusive com o assassinato dele Se dá bem E claro Muito do que ela fez Ela foi influenciada Pelas palavrinhas safadas Do Shades Que na verdade É o meu vilão preferido Da série Ele é um cara Que consegue manter O nível de canastra Bem no nível De não ser ridículo demais Mas de ser Super De interessante E divertido Ele é um tipo de figura Que é Ele é um manipulador Entre os vilões Ele é o cara Que geralmente prefere Não sujar As próprias mãos Ele prefere Manipular a galera de trás Para conseguir o que ele quer Por isso ele se faz Mais de conselheiro E amigão De todos os vilões Mas ele é um personagem Que eu acabei gostando Muito dele É um personagem Que é completamente Filho da puta Mas acho que ele é tipo O Mindinho O Littlefinger Em Game of Thrones É aquele personagem Que ele é meio asqueroso Mas caralho Eu gosto muito dele Tanto que tem um momento Nos últimos episódios Que o tal do Zip Tenta matar ele Com várias outras pessoas E eu achei que ele ia morrer E eu fiquei com Eu fiquei com muito medo Eu genuinamente Fiquei com medo De ele morrer E eu fiquei feliz Quando ele se safa E mata todo mundo E se dá bem no final É interessante Quando uma série Faz com que eu importe Tanto com a vida E o sucesso De um vilão Que é inescrupuloso E um filho da puta total Mesmo que claro No geral Ele estava Mesmo que claro No geral Ele estava A maior parte da série Trabalhando Na sombra Do cara Que acabou se revelando Ser O maior vilão Da série Que é o Kid Cascavel Ou O Diamondback Então Diamondback Kid Cascavel Pro cara que é O grande vilão Da série Ele é A pior coisa Da série Disparado Ele é caricato demais Se eu sinto Que se a série Tivesse um tom Mais exagerado Poderia funcionar Aquela performance Dele Mas do jeito Que é Com o tom Que nós temos Nessa série Ele é ridículo Demais Para levar a sério E claro Toda a motivação Dele Como vilão É que ele E o Luke Cage São Irmãos Eles são Meio irmãos Ele é o filho Bastardo do pai Do Luke Cage Mas isso é largado Do nada Depois de meia temporada Você passa a temporada inteira Só ouvindo O Kid Cascavel De longe Sem saber Quem é esse personagem E aí do nada Eles dão toda essa informação Que não construiu Para isso Talvez isso funcionasse Como plot Para uma segunda temporada Mas aqui Isso conflita Com a premissa De que o Luke Cage É um cara Que não tem nada a ver Com as tretas Do que está acontecendo Ele é só um cara normal Que por acaso Tem superpoderes necessários E precisa aprender A tomar iniciativa Para interferir Porque é a coisa certa Mas não O Diamondback Mata isso E transforma Em uma história Onde tudo é pessoal Tudo acontece Porque Ele é irmão do vilão Sem falar Que é uma puta Forçação de barra O Luke Não tinha nada a ver Com o assunto Nos primeiros episódios Ele estava escondido Lá no Harlem Por acaso E aí ele decide Se desenvolver E calha Que o cara Que estava por trás De tudo Era o irmão dele Enquanto todo esse negócio De irmão Parece uma motivação Coerente Para o personagem Você não sente isso Porque parece que É uma motivação Muito mais Explicada Do que sentida É como se eles Se informassem Esse cara surge Ah, eles se odeiam Porque ele é O meio irmão dele Com complexos de inferioridade Mas você não sente isso O Cade Com o Cotton Mouth Em compensação Apesar deles não terem Nenhuma relação pessoal Você sente a rivalidade Deles crescendo Ao longo da série Você sente O atrito neles Não é uma coisa Que é só informada E claro Tem todo aquele lance Do uniforme Que ele consegue Para o último episódio Que eu sei Que é parecido Com o uniforme Dele nos quadrinhos Mas Caramba Aquela luta final Eu sou a favor De ter mais coisas Bem de super herói Nessa série Da Netflix Mas Essa cena Essa luta final Surgiu tão do nada E foi tão pouco construída Que ela destoa De tudo Que a gente viu Na série até então É uma coisa Super caricata E super Exagerada Que eu vou admitir É uma cena Estupidamente divertida É tipo uma versão Super poderosa Do final do Rock 5 Com direito até a galera Vai Luke Vai Luke É muito divertido de ver Mas Caralho Como é ridículo E de novo Se fosse uma série Que fosse Mais agressivamente Surtada E mais de Black exploitation Esse tipo de final Poderia funcionar Assim como a performance Do Cascavel Mas A série não Não constrói Para uma coisa Tão de quadrinhos Tão louca Quanto isso Para comparar Por exemplo Eu acho que Em Demolidor Eles conseguiram Construir Muito melhor O caminho De como uma série Que começa super realista Com Sabe Só com mafia E um cara Que não tem poderes Acaba levando Para um caminho Que começa a aparecer Ninjas imortais Do tentáculo Sabe Foi mais Orgânica Essa transição Aqui É como se Em alguma realidade Paralela Existisse uma série Do Luke Cage Que é muito mais zoeira E muito mais Black exploitation E tudo relacionado Ao Cascavel Saiu direto dela E foi parar Nessa série Que é mais Pé no chão Mas ainda assim No saldo geral Luke Cage É uma série Muito divertida Com muita personalidade Muito carisma Que mantém a qualidade Dessas séries Da Marvel e Netflix E eu não diria Que é a melhor série Da Netflix Como muita gente Diz nas primeiras críticas Mas é uma série Que mantém a qualidade E é uma série Que eu com certeza Recomendo E nisso eu pergunto E você O que você achou Da série O que você espera Para a segunda temporada O que você espera Para os defensores Pode comentar Aqui embaixo Não se esqueça De curtir o vídeo E se inscrever no canal E pessoal Eu vejo vocês na próxima Até mais